Eu visito estrelas, estrelas, profecias, procurando um verso que dissesse tudo a verdade da galáxia. Se algum dia o sol vai derreter, e o povo passa fome, o povo quer comer. Eu solto tudo aqui de cima, jogo tudo pro céu. Eu desarmo com carinho as armadilhas que entravam no caminho a uma vida natural. Mas sempre tem um grilo, cri 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 cri, meu prazer. E o povo passa fome, o povo quer sofrer. Barões, fragatas, rotôneos, neurônios explosivos. Não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta cumpra o seu dever. Mas dando do que der, já sei que um dia eu vou morrer. Não me pergunte a hora, como é que eu vou saber. Parões, fragatas, rotôneos, neurônios explosivos. Não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta cumpra o seu dever. Mas dando do que der, já sei que um dia eu vou morrer. De fome não, talvez de paixão.